Ok, ok. Vai ser só isso que eu vou ter tempo de upar antes dele chegar. Que isso? Fala aí pessoas, tudo certo? Como é que vocês estão? Eu sou Axion, tô aqui de volta, onde vocês podem ver no Miniplex, no Sky Wars do Miniplex. E eu preciso de itens. Esse jogo não me dá, beleza? Vamos então ver o que a gente consegue nesse baú aqui. Temos um vizinho que veio rápido até. Mas não deu muita sorte ali no baú, além dessa espada. E se possível, eu gostaria de te matar aqui em cima da ilha pra pegar ela. Valeu! Muito obrigado pela compreensão. Ali tinha um arco, mas... Ah, mano, eu ia atacar ovo naquele cara, ele se matou sozinho. Tinha um arco ali, mas como eu ia dizendo, eu não ia pegar ele porque é um item bem comum de se encontrar em outros lugares. E eu diria que nesse mapa aqui é importante a gente privilegiar, ou melhor, priorizar a nossa velocidade pra chegar aqui no meio logo. E sabe por quê? Porque já tem gente, olha só. Vou botar esse sapato aqui. Como aquele cara tá? Ele tá melhor de item do que eu já. Ele tem peitoral? Eu não tenho. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Capacete? Ok, ok. Vai ser só isso que eu vou ter tempo de upar antes dele chegar. Que isso? Ok, o cara só não conseguiu me bater. Eu vou botar aquele arco aqui. O que que é? Opa! É o Mestre Jedi favorito de todos. O Yoda do Skywars. Opa! Esse cara aqui, que veio na maior marra. Tá lagado, hein, colega? Caramba! Caiu! Ok, o cara tava lagado mesmo. Fatoramos a primeira vitória, acabou não tendo muita emoção, exceto por aquele combo lá. E bora pra próxima. 3, 2, 1, onde estamos? Ok, esse é aquele mapa complicado. Pega isso. Pega o capacete aqui. Veio. Vamos embora. E ok. Por enquanto a gente respira tranquilo. Ô, jogo, não faz isso com nós não. Que susto. Bom, tem um cara lá no meio perseguindo todo mundo. Conseguimos encontrar um peitoral aqui. Tem umas pérola. A única coisa que a gente não tem nesse jogo é maçã. Caramba, jogo, não trava numa hora dessa. Enquanto isso, eu tô indo pra sair no shopping aqui por esses baúlhos. Vem a mim. Vamos. Vem que esse negócio de flecha é pro meu lado não. Ó, ele gosta de ficar jogando bolinha. Vem aqui, ó. Nessa espada. Ele podia ter ficado quietinho, tentado rir lá. Nem sabia que o cara tava com a vida baixa. Mas aí ele resolve tentar atirar em nós. Não é bem assim, né, colega? Esse daqui é um passeio no shopping mais despreocupado que o meu. Vixe isso, vixe isso. Vem. GG, bora pra próxima. Ok, ok. Estamos naquele mapa onde a gente tem que ser rapidinho. Como se não tivesse que ser nos outros. Bora. Ah, mas esse cara tá muito convencido. E lagado. Vem, vem. Isso. Aqui não é assim não, colega. Aqui a gente joga também, né? Vamos ver o que podemos fazer aqui com esses itens. Preciso de calça e bota. Opa. Mas agora eu preciso só de calça. Sendo que a minha de ferro já é encantada. Então é melhor do que o modo normal. Então mal não. Mas gente, eu tenho que agilizar essa ida pro meio. Essa ida pro meio. Não, essa ida pro meio. Ok. Incrivelmente eu fui o primeiro a chegar aqui. Tem outra calça com P1. Olha só. Se aconteceu um incrível absurdo de eu não encontrar nenhuma calça diamante aqui. Pelo menos eu consigo fazer uma ferro P2. E com esse XPzinho aqui eu já faço Sharp na espada. Muito bom. Opa. Tem alguém nas minhas calças. Valeu, bússola. Muito obrigado. Pelo apoio. E sempre. Caramba. Dessa vez a bússola me salvou. Eu olhei pra ela muito certo. Ok. Já tem outra espada com o Sharp 1 nesse inventário. Vou juntar elas daqui a pouco. Dependendo se os nossos oponentes não vierem muito rápido. Ó. Já chegou esse aqui. Bora o jogo. Me dá aquele capacete diamante que eu vi. Nice. Assim eu fico feliz. Tem só eu ir mais dois aqui. Eu vi aquele cara subindo tons lá do outro lado. E cadê o próximo? Aqui é de onde eu vim. Então o próximo vai tá pra lá ou pra lá. Tá pra cá. Onde a gente encontra uma bingorna? Aqui. Põe isso. Põe isso. Sharp 2. Agora. Putz. Eu me desfiz da outra calça. Era ferro. Eu só fui descartando tudo rápido. Até esqueci que eu ia fazer P2 com ela. Opa. Encontrei. A boa. Agora sim então a OP. Chegou o colega aqui no meio. Tá fraca de armadura. Mas deu um senti bonitinho aqui. E a última sobrevivente também não tem nada. E aí? Caramba. Tava alangada também. Faturamos outra vitória nesse game. Bora pra próxima. Onde é que estamos? Aquele mapa desertico. Opa. Aqui uma vez um cara me surpreendeu vindo de lado na minha ilha. Em vez de ruxá-la no mapa. Peguei um leve trauma daquele dia. Opa. Mas aí esses baús me ajudam demais. Achei que tinha alguém nas minhas costas. Mas não tem. Ah não. O cara se trollou. Esse aqui é o lagu no ar. Me dá a kill pelo menos, né? Valeu. Bom. Preciso colocar essa espada no 1. Ok. Tão bem, tão bem. Onde ficou os itens daquele cara? Tão bem equipado. Apesar daquele cara tá dominando o meio no momento. Não vai ser por muito tempo. Isso eu sei. Tem dois lá. Tem esse outro aqui da beirada. Mais um item de gemma aqui pro 7. E o que menos tem no momento é bloco. Olha só. Se bem que eu já consegui ir pra esse meio. E o cara é uma cabeça de ghast flutuante. Bom. Vai ser nada inteligente isso que eu vou fazer aqui. Mas vamos tentar se livrar desse cara logo. Ok. Porque esse ghast aqui vai ser um problema. A gente não sabe o que ele tem de armadura. Pode ser que ele já esteja full. Dynamoms. E arrumar problema pra cabeça. Agora a gente já consegue respirar com um pouco de calma. Tem aquele cara ali que tá quase full também. É bom a gente ficar esperto. Será que ele vem? Ou ele veio? Ronde dois então? Nossa, lagô. Aí F. F pro GRM Matheus. Não teve culpa nessa. Esse aqui teve que não ficou atento nos arredores enquanto olhava o baú. Vencemos mais um. Bora pra próxima. Mineplex level eu acabei de upar. Olha só. Tô no 49 agora. Caramba. O que acontece se a gente pegar nível máximo aqui? Deve ser vários nada. Aliás, qual desses dois aqui será que a gente upa primeiro? Ou isso já foi pensado pra gente ir upando ao mesmo tempo? Pode ser também. Próxima partida. Opa, é aquela. Cadê? O mini fish. Tá pra cá? Vambora. Mas eu fico muito feliz com os itens que aquele primeiro baú me dá. Fico mais feliz ainda que esse outro. Estamos de sharp. Antes mesmo de terminar de olhar os baús aqui desse mini fish. Nossos dois colegas não são muito ligeiros. Aquele cara ali. Desolver pegar o vizinho do lado. Olha só. Será que a gente acompanha aquela treta? Agora que eu não preciso ter tanta pressa de ir pro meio. Porque eu já tô com o full set quase cheio. Olha só. Já se eliminaram ali. Opa, mais uma. Queria que fosse o capacete de dima. Mas beleza. Estamos aqui nesse meio. E o colega que tá chegando aqui. Tá bem longe de tá full, inclusive. Mas me acertou um hit bonitinho ali. Ok, ok. Vou dar o braço à torcida. Ele conseguiu. Eu tinha que ter vindo pôr no bloco também. E esse cara que tá ali. Não é o que fugiu de mim. O que fugiu de mim tá em outro lugar. Beleza. Sabe o que eu acho agora? Eu acho que esse mini tá muito perigoso. Vamos pegar. Opa. Outra espadinha de chapinhão aqui. Sabe qual a única coisa que eu preciso agora? Eu só preciso de um peitoral com P1. Pior que aquele cara que fugiu de mim pode estar em qualquer lugar. E pular em mim a qualquer momento. Por isso que eu tô querendo vazar desse meio. Vamos converter um XPzinho aqui. Olha, ele tá realmente lá no alto. Sabia. Que isso, moço? Você quer ir até o Infinity Além, né? Que a gente conseguiu aqui? Produção contra projetos? Que fita é essa, jogo? Eu achei que eu vi P1 lá na mesa. Esse cara tá legal. Aquele outro ainda tá lá em cima. Esse aqui se perdeu um pouco no que ele queria fazer. Eliminamos. Quero pegar outro peitoral de Dimaliso. Aquele cara não tinha. Se tinha, dropou no Poids. Vamos ver esse aqui que chegou na ilha então. Opa! Ah, cara. Eu queria tanto que você tivesse errado aquele arco. Ia te pegar bonitinho na curva. Mas ok, assim também deu. Pelo visto ele conseguiu fugir também. Esse daqui é item que aquele cara tá jogando, né? É. Dá a bolinha. Caramba, jogo. Me ajuda. Acerta ele. Valeu. Foi pro Void. Agora falta só aquele cara que subiu a torre aqui no meio. Vai continuar jogando coisa? Já que aquele cara, pelo visto, não vai descer. Vamos rapelar tudo que a gente conseguir nesses baús. E eu passo as armaduras o máximo que der. Se aquele cara deixar, eu vou colocar P2 em tudo. Ó, achamos o livro de P1 aqui. Botamos no peitoral. Já estamos full P1. Agora eu vou botar esse peitoral liso ali. Tentar pegar P1 nele, não veio. Beleza, larga lá. Quer dizer, larga não. Vou ficar com ele no inventário que se eu achar outro livro de P1, eu põe... E agora vamos limpar todos esses baús. Esses daqui eu já olhei já. E esse daqui. Uma calça e uma bota lisa. Protection, protection. E aqui? Caramba. Tem item que eu coloco protection em protection. Tem outros que eu coloco protection e vem outra coisa. Tá bom. Então vamos fazer uma calça de P2 aqui. Não, estou preocupado com esse cara porque ele definitivamente não vem. Vamos solpar esses itens aqui o máximo que der. P2, P1, P2, P1. Os mini feasts já sumiram quase tudo. Tem um arco aqui. Vou fazer Power 2. E pelo visto esse é o melhor que eu vou conseguir, viu? Aí ele já está sumindo. Está me deixando sem tempo. Não encontro outras armaduras. Vamos ver essa daqui. Caramba, não vem P1 no rolê. Tá bom, vai. Larga essas paradas tudo lá. Isso é chapinho, isso é chapinho. Ok, ainda dá para melhorar isso. Agora, caramba, nem tem tanto bloco também. Se esse cara quiser subir torre até os confins do universo, a gente vai ter que só aceitar. Vamos pegar mais bolinha também, vai. Daqui a pouco o fist vai começar a sumir. Mas eu sei que a gente consegue. Primeiro eu tapar esses blocos aqui, que eu sei que tem fogo neles. E agora eu subi uma torre bem aqui embaixo. Opa, ele está me vendo. Ele está me vendo. Isso não é nada bom. Quer dizer... Se ele ficar dando sopa aí, eu vou acertar. Se bem que eu acho que era mais fácil a gente pintar na bolinha. Nossa, mentira que eu acertei. Aí dançou demais, colega. Ele é realmente aquele cara que fugiu. Lá no comecinho da partida. Em vez de fugir para os minifists, que com certeza ele ia encontrar alguns baúls ali que ninguém luteou. O cara resolveu dar aquela expertizada no meio. Parabéns. Opa, opa, estamos no mapa das Serracotas. E esses baúls não me dão item. Agora dão. Vambora rápido. Alguém já morreu para o Void. Ninguém chegou rápido nesse minifist aqui onde eu estou, o que é ótimo. Ia descartar na espada ali, mas o baúl não me deu item melhor. Agora sim. Na verdade, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descartar esses itens primeiro e pegar a armadura depois. Porque ela vem aqui na hotbar e eu consigo trocar sem ter que abrir o inventário. Bem mais eficiente. E tem um baúl naquela árvore ali. Maneiro. Oh, nice. Um item encantado. E o capacete de iron ali também. O cara que está na ponta dessa ilha está indo embora. Ou não? Você ficar aí já viu, cara. É melhor você vazar. Ok, temos um Ewok a menos no mundo. E aquele cara que já está no meio? Ele está full? Eu só precisava de um capacete. Vai depender, né? Eu podia ir para cima dele desse jeito mesmo. Olha só. O cara loteou os itens rapidinho. Ele já foi para cima de alguém, não sei onde. Agora não vai adiantar mais eu olhar aqueles baúl do meio. Opa. Opa. Voltou. Bom, se não for ele é outro full. Mas esse cara está sem calça. Que isso, moço. Você tinha que ter vestido pelo menos uma de ferro. Ele está ficando atinho demais. Eu até vi ele acertar uns hits bonitinhos aqui. E aí, moço. Cadê você? Tá aqui. Ele não está full também. Olha só. Saiu eliminando todo mundo nesse mapa. Mesmo sem ter armadura full. E agora vamos ter o nosso confronto final. Cara, se a gente ficar trocando hits assim, você vai levar pior. Você sabe, né? Você não troca hits desse jeito com alguém que está de item melhor. Você tem que tentar desviar do cara de qualquer jeito. Enfim, se você tiver curtido esse vídeo, já sabe o que fazer. Apoia ele com o seu like. Porque isso é extremamente importante para esse canal. Se você não for inscrito, lembre-se que se você se inscrever. Opa, agora esse jogo está travando só porque tem gente entrando aqui no mapa. Que se você se inscrever e ativar o sino. Sempre que eu postar coisa nova, você vai receber aqui nas suas notificações do YouTube mesmo. E aí você não vai ficar de fora de nada do que eu for postar aqui nesse canal. Seja aqui no Skyward, seja lá no nosso Survival. Que está cheio desse projetão da hora. Inclusive, o projeto do próximo vídeo vocês ainda não perdem por esperar. Por hoje é isso. A gente sempre se vê no próximo vídeo. E falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri